Ó, unindo o útil ao agradável. Temos aqui parado, que é a nossa carga, nós vamos descarregar só quarta-feira pela manhã. Aqui um balde com roupa, aqui o marido colocou de molho, aqui a minha sorra, ó, a captura selvagem, que a gente pegou no caminho. Aí eu tô arrumando agora, ó, vendo que presta, que não presta, que tá vivo, colocando uma aguinha, colocando uma terrinha, ó, não vendo, ó, aqui, ó, ó a minha sorra aí, ó. E eu tô arrumando os galhinhos, ó, fazendo um montinho ali, ó. Não vendo aqui, ó, ó. Aí, ó. Coloquei aqui pra dar uma arejada nelas, ver, colocar mais terra, colocar água, ver aquelas que ainda estão vivas. Ó, e o marido tá me ajudando aqui, ó. Dá um oi aí, amor. Oi. Ó, como é que tu chama? É o chão de cacto, ele chama de? Tuna. Tuna? É. Ó, ele tá arrumando esse tuna pra mim pra levar, ó. Esse aí a gente pegou no caminho, ó, lá no Chile. Essa é só no Chile. É, aí, ó, recordação do Chile, gente. E a gente tá aqui parado, ó, esperando pra descarregar o caminhão quarta-feira. Ó, e a vista bem bonita aqui, ó. Não sei se vai dar pra enxergar direito, por causa da claridade. Ó. Ó. A gente tá aqui, nesse lugar bonito. Depois vai sair um galetinho, né, marido? Se não chover, gente, que tá brabo, ó. Aqui os caminhões, ó. Lá o posto de gasolina. E aí, ó. Tô vendo terra. Viajei tanto pra não levar pra casa essa minha flor. Gente, eu viajo com o marido, mas eu tenho a minha casa. Eu sou amante da natureza da soleagem. Ó, aqui eu cortei os galhinhos, ó. Pra levar pra casa pra plantar, ó. Que é uma bungaville vermelha, que essa qualidade eu não tenho. Quem assiste meus vídeos, que eu tenho vídeo do meu jardim lá em casa, sabe que eu adoro folhagem. Tá aí, ó. Aí depois vamos tomar um chimarrãozinho. A Maria vai fazer um galetinho. Tá aí, passar o dia aí, ó. Estamos aqui em Minas Gerais. Qual é a nossa cidade, amor? Esmeralda. Hã? Esmeralda. Esmeralda. Tá aí, gente, ó. Bye, bye. 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 Bye.